Acertou o popó, acertou o popó Meu pipi, meu pipi, meu pipi, meu popó Lola não, não use, drogas não, não use Acuse, acuse, não acuse, não acuse Recuse, não abuse, use Acertou o popó, acertou o popó Meu pipi, meu pipi, meu pipi, meu popó Lola não, não use, drogas não, não use Acuse, acuse, não acuse, não acuse Recuse, não abuse, use Acertou o popó, acertou o popó Meu pipi, meu pipi, meu pipi, meu popó Acertou o popó Meu pipi, meu pipi, meu pipi, meu popó Lola não, não use, drogas não, não use Acuse, acuse, não acuse, não acuse Recuse, não abuse, use Acertou o popó Meu pipi, meu pipi, meu pipi, meu popó Lola não, não use, drogas não, não use Acuse, acuse, não acuse, não acuse Recuse, não abuse, use Acertou o popó, acertou o popó Meu pipi, meu pipi, meu pipi, meu popó Lola não, não use, drogas não, não use Acertou o popó Acertou o popó E aí